Muito boa tarde a todos os amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar para você que é soldador e que também não é soldador a nossa nova aquisição que a gente acabou de comprar aqui, estou morando aqui na Espanha e eu tive que comprar um equipamento galera, um equipamento relativamente com valor alto fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar o valor dessa máquina, dessa máscara de solda que na verdade é uma máquina e eu vou estar fazendo aqui o review dessa máscara mostrando para você todo o equipamento, se você é soldador, fica comigo também até o final do vídeo que você vai ver o valor de todo esse equipamento aqui para você que pretende ser soldador ou tem o desejo de trabalhar como soldador na Europa, em Portugal ou então aqui na Espanha em qualquer lugar da Europa e vou estar mostrando aqui detalhe por detalhe dessa máscara, beleza? Fica comigo até o final desse vídeo. Para começar aqui galera, essa máscara de solda é uma máscara da 3M, da Speed Glass esse é o último lançamento que a 3M lançou, o Wind Fighter, acho que é isso que se fala, um AG5 e ela vem com todos esses equipamentos aqui ó, é uma máscara de alta precisão para quem é soldador tem alguns serralheiros que também usam essa máscara então para começar aqui, vou começar mostrando para vocês os carregadores que são as baterias geralmente quando essa máscara é vendida, ela só é vendida com um carregador mas essa aqui eu comprei completa com dois carregadores, com todos os equipamentos necessários aí para fazer o trabalho de solda então vamos lá, começando aqui ó, essa aqui é uma bateria, são duas baterias de 45.36 watts, acho que é isso, não entendo muito de bateria mas vieram essas duas baterias esse carregador aqui é um carregador que ele carrega ele carrega em uma velocidade muito boa ontem eu coloquei para carregar uma bateria dessa em torno de uma hora acho que carregou a bateria e ele vem com vários adaptadores para várias tomadas vem esse adaptador de duas entradas que é o mais comum, que é o que eu usei tem esse aqui que é de três entradas e vem esse aqui também de três entradas que são diferentes né esse aqui é maior, esse aqui é o mediano e esse é de duas entradas aí vem esse carregador com esses adaptadores e as duas baterias vem com uma só, mas eu comprei com duas beleza? e vem tudo dentro das caixas ó tá vendo? vem tudo dentro das caixas isso aqui foi a caixa do carregador essa caixa aqui aqui ó essa caixa aqui se eu não me engano foi a caixa da lanterna que vem com máscara que eu vou mostrar para vocês também essa caixa aqui é a caixa que vem os cabos eu não sei muito bem porque quando eu tirei isso aqui é a caixa que vem as toucas que eu vou mostrar para vocês também essa máscara galera é uma máscara que ela vem com a ela vem com a com essa com esse cinto ele vem com esse cinto aqui é a parte de baixo é onde conecta a bateria e aí essa máscara não é uma máscara comum porque ela vem com com duto de ar esse ar ele vem de fora e ele fica dentro da máscara para que você não receba fundos beleza? essa máscara da 3M essa Speed Glass ela é adaptada para você trabalhar em espaço confinado trabalhar em lugares mais fechados onde a respiração não é tão boa mas hoje é muito importante o soldador ter uma máscara dessa por conta dos fungos metálicos por conta de proteção de respingo fagulhas né de lixadeira então é muito bom você ter então aqui dentro galera dentro dessa dessa parte aqui vem um filtro eu vou abrir aqui para mostrar para vocês só um minuto olha aqui ó no cinto é onde fica o filtro aqui ó eu abri aqui para vocês verem tá vendo? fica o filtro esse filtro aqui é um filtro descartável onde você consegue trocar depois de um tempo de uso ele fica ele filtra o ar que vem de fora que vai para dentro da máscara então depois de um tempo tem que ser trocado tá? esse cinto também tudo aqui é da 3M e ela é uma máscara de ar mandado onde você consegue mandar o ar purificado para dentro da máscara aí esse cinto aqui ele vem com com esse com esse duto vem com esse duto esse duto ele não vem com essa proteção então você tem que comprar por fora mas como essa máscara veio completa eu já montei ela eu já coloquei também essa proteção aqui do duto e aqui é onde você vê a bateria os níveis quando está tudo verde eu vou mostrar ela ligada também para vocês quando está tudo verde é porque a bateria está 100% carregada e eu já fiz a adaptação também esse fio aqui que vocês estão vendo é o fio que liga a lanterna quando a bateria está conectada vou estar mostrando para vocês e aí você engata esse cinto na cintura esse duto aqui vai pelas costas e é conectado na máquina e você liga e desliga aqui beleza? e também você controla o nível de ar que vai para dentro da máscara através desse botão se você quer um ar mais forte você consegue controlar por aqui beleza? aqui ó aqui tem imagem de um soldador com a máscara mas eu vou colocar a máscara para vocês estarem observando aí como ela funciona como usa aqui essa parte aqui é conhecida como como um babador que você coloca nessa parte de baixo aqui onde está a lanterna aqui você pode usar tanto essa aqui de plástico acho que isso aqui é uma fibra ou você pode usar esse babador aqui que ele é de ele é de couro que faz a proteção do seu pescoço aí ela vem com o manual vem todo o manual ensinando a montar vem também com a lente uma lente aqui reserva a empresa que eu trabalho fornece essas lentes quando você está soldando cai muito fogo aqui então depois de um tempo tem que trocar porque fica a visibilidade ruim mas já veio uma lente reserva beleza? aqui ó outra caixa veio tudo na caixa isso aqui isso aqui é como se fosse um monômetro pra você regular a passagem de ar pra você ver a força do ar o nível que o ar está saindo ali pelo duto aqui tem mais uma caixa mais uma caixa que veio o material aqui essa máscara ela é uma máscara que ela tem aproximadamente um quilo e meio ó ela é toda de acho que isso aqui é fibra de carbono geralmente as máscaras que são vendidas elas não vêm com essa touca ela vem com essa touca menor mas como eu falei que eu comprei completa aí veio a touca menor e veio a touca maior também ó como ela é por dentro ó por dentro tem isso aqui que vai no seu pescoço né? pra vedar o ar que sai por dentro da máscara aqui dos lados tem os reguladores pra você se aproximar da lente ou se distanciar da lente isso aqui é uma lanterna pra que você consiga enxergar melhor a região que você tá trabalhando se você tá numa área mais escura você liga a lente ela também tem níveis de claridade se apertar uma vez é uma claridade apertar duas acende um pouco mais a terceira fica bem acesa você consegue controlar também a máscara levantando aqui ó e essa máscara tem um ponto interessante que a parte de dentro dela aqui tem tem um controle né? você consegue controlar tanto a claridade a cor da sombra que você vai ver a intensidade e o tempo que ela fecha pra abertura de arco quem é soldador vai entender melhor o que eu tô falando e eu vou ligar ela pra vocês verem no final e vou falar o valor e também vem galera essa bolsa que é pra você carregar a máscara é uma bolsa muito boa é forçada tá vendo? com bolsos do lado é com com o nome aqui 3M fazendo a propaganda speedglass bolsa reforçada ó com bolsos pra você colocar as baterias os carregadores a máscara e todo o seu material de trabalho se você não quiser carregar ela de lado assim de lado você pode carregar ela com bolsa como bolsa mesmo nas costas que ela também vem as 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 arestas né não sei o nome pra montar nas costas e isso aqui é todo o material que vem nela ela aqui já tá toda montada galera mas se você quando ela chega ela chega toda desmontada pra você montar esse visor aqui também sai esse visor sai pra que você consiga trocar essa lente eu usei ela já tá queimado daqui a pouco já vai ter que trocar esse visor também sai isso aqui são descartáveis beleza aqui do lado aqui do lado é pra você essa parte aqui é pra você regular o visor né pra ele ficar mais firme ficar mais mole você faz a regulagem por aqui e esse de baixo é pra você regular a entrada de ar tem tanto desse lado quanto do outro lado também aí você pode mandar mais ar pro visor tá vendo aqui ó ou mandar mais ar pro seu rosto ou então pra cima da cabeça aí você regula através desse botão aqui aí eu vou tá ligando ela agora vou instalar o cinto vou colocar o duto na máscara vou ligar a lanterna pra vocês verem e eu vou mostrar ela funcionando beleza isso aí foi todo o material e eu vou falar pra ela no final quando ela tiver em mim quanto custou todo esse material aqui a média de valor aqui na Europa quando custa uma máscara dessa beleza e vou fazer a conversão também pra quem tá no Brasil saber quanto custaria se você quiser comprar né de forma importar levar pro Brasil quanto você vai pagar em real numa máscara dessa beleza vou montar aqui e vou mostrar pra vocês então tô em casa junto de chinelo e eu vou preparar aqui ela vem de forma bem rápida colocando a bateria e instalando pra vocês verem como funciona beleza aí eu venho aqui ó isso aqui é o cinto com duto tá vendo com duto e já tá tudo instalado com a instalação pra ligar a lanterna aí você vem coloca uma bateria coloca uma bateria ó mostra aqui pro pessoal vou chegar mais próximo ó coloca a bateria tá vendo conectou a bateria vai ser pesado hein ó conectou isso aqui é o filtro que você consegue trocar sim que é descartável você vem deixa eu conectar o cabo da da lanterna aqui do lado tá vendo você vem coloca na cintura vê a sua medida isso aqui tem aproximadamente um quilo galera esse cinto não é pesado não parece ser pesado não é pesado não você vem coloca o cinto pra trás mesmo é o duto vai ser conectado na máscara o duto é conectado na máscara como eu falei já tem a touca que protege a sua cabeça e protege também essa parte do duto aqui da máscara esse duto aqui ó ele vai ser conectado aqui junto com esse cabo que é da lanterna você coloca a cabeça na máscara aí você já pode conectar antes se você quiser e fica mais prático faz a conexão conecta o cabo ó tá vendo aí você vem aqui ó essa máscara aqui acho que ela tem um quilo e meio puxa aqui pra vedar por baixo tá dando pra escutar não tá você puxa aqui por baixo pra vedar pra que não entre fungos metálicos sim você fica aqui você liga ela aqui atrás mostra aqui quando liga faz um barulho baixar aí o teu negócio aqui dentro já tem um ar vou tentar botar vou tentar botar o celular aqui pra ele escutar ó eu tô recebendo um ar mandado do motor aqui pra dentro da máscara e o filtro tá filtrando o ar sim eu consigo ligar aqui ó sim vai ter uma boa visibilidade ó e atrás vira aí de trás pra eu ver como é que tá ó sim tô vendo tá vendo que tá aumentando tô vendo e aqui você consegue usar a lixadeira na hora que você tá trabalhando não cair de fim no seu roxo você não recebe fungos metálicos e quando você vai praticar a solda você baixa aqui ó sim tá vendo sim e eu tô enxergando tudo só quando eu começo a soldar que ela escurece entendi eu tô enxergando tudo quando eu começo a soldar que ela escurece vou botar o celular aqui pro pessoal ver bota dentro da máscara ó por conta da lâmpada lá ela vai fechar ó o arco vai fechar ó ó tá vendo lá ó ó tá dando pra enxergar tudo né tá se tivesse o isqueiro aqui pra acender você vê que ela ela ia ficar tudo escura ó vem mais pra perto ó então galera ó vou mostrar aqui pra vocês ó a máscara tá abaixada eu tô enxergando tudo ó ó o jéssica tá ali na frente não tem uma não e eu vou pedir pra ela arriscar um fósforo na frente da máscara a bela tá ali no sofá ó risca o fósforo mais próximo da lente tá vendo que apagou tá vendo que apagou tudo bem é isso e por dentro você consegue controlar também a visibilidade através do no celular não tá vendo muito bem mas quando você coloca a máscara você consegue enxergar 100% aqui é com a lente aberta com a lente aberta você enxerga assim ó ó Belinha ali sentada chupando sorvete aqui ó pronto aí ó bongueira atrás baixa esse negócio aí fica arrumado se você consegue controlar por aqui ó eu vou aumentar o álcool ó deu pra escutar? deu eu escutei né não sei no vídeo aí ó aham pronto é isso agora eu vou falar pro pessoal falar pro pessoal uma máscara dessa pessoal aqui na Europa você consegue encontrar eu comprei ela completa você consegue encontrar por aproximadamente 2.700 euros e eu vou fazer a conversão agora e vou falar pra você quanto mais ou menos se você quiser comprar do Brasil e mandar pro Brasil quanto que você vai pagar aí você faz a conversão 2.700 vezes 6,10 6,15 que é o valor do erro hoje no Brasil beleza? esse foi o vídeo da minha máscara nova que a gente tava precisando é um investimento mas se você é profissional você tem que ter equipamentos que proteja sua segurança e que valorize sua saúde também sua saúde e que valorize sua mão de obra beleza? é isso até o próximo vídeo se você gosta desse tipo de vídeo deixa uma mensagem aqui pra mim se você tem alguma dúvida deixa o like se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo do Zé na Europa espero você do lado de cá ou pra gente trabalhar junto ou você trabalhar com a gente ou tomar um café beleza? é isso tchau até a próxima valeu